Eu fui convidado pra casa de Marilu Vai inventar a nova dança do Peru Vai inventar a nova dança do Peru Essa é a dança do Peru A nova dança do Peru E vem Marilu, vai Marilu Vem Marilu, senta aqui no meu Peru Vem Marilu, vai Marilu Vem Marilu, senta aqui no meu Peru Essa é a dança do Peru A nova dança do Peru Eu fui convidado pra casa de Marilu Eu fui convidado pra casa de Marilu Vai inventar a nova dança do Peru Vai inventar a nova dança do Peru Essa é a 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 dança do Peru É pra aprender Pressão, parei tão estressado Agora mais um, beco por roseiro E aí, subi Fiz uma viagem internacional Pra teca ver mais, eu disse Eita, que legal Conheci uma garota e quis trazer ela pra mim Ele vem no colchonar e já cheguei gritando assim Libera checa pra mim Libera checa, 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 checa Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Fiz uma viagem internacional Pra Tcheca, né, mas eu disse, reita que legal Ó, e se uma garota quis trazer ela pra mim Entrei no postulado e já cheguei gritando assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Paredinha Radiola, bora Cláudio Final de semana tem, nós vamos para o golão Eu e casca de bala derrubar o gol no chão Final de semana tem, nós vamos para o golão Eu e casca de bala derrubar o gol no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Naqueirinha tudo mesmo, já tudo embreado Só dá eu e meu parceiro com casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pegamos a queijar, nós não pegamos a queijar Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pegamos a queijar, nós não pegamos a queijar Final de semana tem, nós vamos para o golão Eu e casca de bala derrubar o gol no chão Final de semana tem, nós vamos para o golão Eu e casca de bala derrubar o gol no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Naqueirinha tudo mesmo, já tudo embreado Só dá eu e meu parceiro com casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pegamos a queijada, nós não pegamos a queijada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pegamos a queijada, nós não pegamos a queijada Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Quando fico só, sem o meu xadó Eu sofro se ela não vem Eu fico apaixonado, perturbado Quando do meu lado não tem ela Eu que adianto hoje, aperto a barra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Não apaixonou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz em meu xadó Eu sou aquele homem de uma mulher só Tudo que eu quero é ser feliz com meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz em meu xadó Eu sou aquele homem de uma mulher só Tudo que eu quero é ser feliz com meu xadó Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Quando fico só, sem o meu xadó Eu sofro se ela não vem Eu fico apaixonado, perturbado Quando do meu lado não tem ela Eu que adianto hoje, aperto a barra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Não apaixonou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz em meu xadó Eu sou aquele homem de uma mulher só Tudo que eu quero é ser feliz com meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz em meu xodó Eu sou aquele homem de uma mulher só Tudo que eu quero é ser feliz com o meu xodó Agora mais uma pra vaqueirama, segura o vaqueiro Cabeça de gato, vozeiro, bota na pressão Géozinho, cêqueiro Assim A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta Eu era casado, mas agora eu sou solteiro Só porque sou raqueiro e a mulher me deixou Não aguentou, eu indo pra vaquejar Não se sentiu abandonado, foi embora e me deixou A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta Ela não aguenta, ela não aguenta Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta Eu era casado, mas agora eu sou solteiro Só porque sou raqueiro e a mulher me deixou Não aguenta, ela não aguenta, ela não aguenta Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta, ela não aguenta A mulher de vaqueiro não pode ser ciumento Ela não aguenta Ela não aguenta, ela não aguenta Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando do meu grande amor que não vai mais voltar Eu sei que eu fui o culpado na separação Mas quando a saudade bate do meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pena eu vou beber agora E a vida é sofrer Se a mulher que eu amo foi embora Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Lembrando do meu grande amor que não vai mais voltar Eu sei que eu fui o culpado na separação Mas quando a saudade bate do meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pena eu vou beber agora E a vida é sofrer Se a mulher que eu amo foi embora Sabe o que eu vou fazer No bar do pena eu vou beber agora E a vida é sofrer Se a mulher que eu amo foi embora A educação, a educação, a educação, show! Bora mais um recorde com você Já ouviu o CD Chama com a impressão essa menina pra dançar O meu maior show foi de madrugada Eu voltando da balada, meu louco e do chapada Peguei a novinha mais conversada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Eu sou colocadinha de leve com a novinha Eu sou colocadinha de leve com a blogueirinha Eu sou colocadinha de leve com a novinha Eu sou colocadinha de leve com a blogueirinha Chama com a impressão, vai com a impressão, vai dançar O meu maior show foi de madrugada Eu voltando da balada, meu louco e do chapada Peguei a novinha mais conversada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Eu sou colocadinha de leve com a novinha Eu sou colocadinha de leve com a blogueirinha Eu sou colocadinha de leve com a novinha Eu sou colocadinha de leve com a blogueirinha É show, papai Para mais um, para mais um, é só pro Rodeiro Géozinho, T3 É show Fim de semana chegou, vou cair no piseiro Vou chamar a mulherada, pro meio do salão Que a galera vai dançando, todo mundo vai atrás Vou cortar pra mulherada, como é que a gente faz? Vai, 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 o porroseiro manda mais Vai, 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 e a galera vai atrás Vai, 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 o porroseiro manda mais Vai, 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 e a galera vem Ei galera, chegando pra cá O porroseiro tá tocando, quero ver sua pinga Ei galera, chama na pressão Esse é o porroseiro, o arrasta polvão Ei galera, chegando pra cá O porroseiro tá tocando, quero ver sua pinga Ei galera, chama na pressão Esse é o porrozeiro, o arrasta por vão Fim de semana chegou, vou cair no piseiro Vou chamar a mulherada pro meio do salão Da galera vai dançando, todo mundo vai atrás Vou cortar pra mulherada, como é que a gente faz Vai, 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 o porrozeiro bota mais Vai, 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 e a galera vai atrás Vai, 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 o porrozeiro bota mais Vai, 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 e a galera Ei, galera, chegando pra cá O porrozeiro tá tocando, quero ver sua pinga Ei, galera, chama na pressão Esse é o porrozeiro, o arrasta por vão Ei, galera, chegando pra cá O porrozeiro tá tocando, quero ver sua pinga Ei, galera, chama na pressão Esse é o porrozeiro, o arrasta por vão É show Bora, xipi Galera do Espírito Soco Bora lá, xipi Bora lá, xipi Bora lá, xipi Ele só anda com o carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo que tinha Pelas novinhas, ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo que tinha Pelas novinhas, ele é cobiçado Mas o problema é que ele não vê Que sentimento ali não existe O que elas querem, mas eles vão querer Eu tô falando do Coroa do Pix Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Já tá de boa, tá aposentado Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Pelas novinhas, ele é cobiçado Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Já tá de boa, tá aposentado Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Pelas novinhas, ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo que tinha Pelas novinhas, ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de novinha Ele só anda com o carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo que tinha Pelas novinhas, ele é cobiçado Mas o problema é que ele não vê Que sentimento ali não existe O que elas querem, o que elas querem Eu tô falando, o Coroa do Pix Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Já tá de boa, tá aposentado Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Pelas novinhas, ele é cobiçado Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Já tá de boa, tá aposentado Ele é o rei do Pix, o Coroa do Pix Pelas novinhas, ele é cobiçado Bora mais um, agora mais um, aí com o Piseiro Novinha vem dançar, respeitar o meu piseiro E aqui nós volta furando, é paredão e desmantil Vem rebola no piseiro Vem rebola no piseiro Vem rebola no piseiro Vem rebola no piseiro DJ Aumento o paredão Novinha vem dançar, respeitar o meu piseiro E aqui nós volta furando, é paredão e desmantil Vem rebola no piseiro DJ Aumento o paredão DJ Aumento o paredão Novinha vem dançar, respeitar o meu piseiro E aqui nós volta furando Vem rebola no piseiro Vem rebola no piseiro Vem rebola no piseiro Vem rebola no piseiro A pressão Chama a galera pro piseiro DJ Aumenta o paredão Aumenta o piseiro, pressão Fica amor, por favor, nós vamos Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar, sol de cor Bom demais ter você comigo, amor a mil Te abraçar, te pegar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, nós vamos Fica junto que contigo eu me amarro Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Foi, vem bailar, vem dançar, sol de cor Bom demais ter você comigo, amor a mil Te abraçar, te pega, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Chama aqui, é pressão, é pressão Alô meu amigo Pio, olho tá aqui do Cernante Bodeguinho, galera da manga Paredinha Radiola, Mara Cláudio, galera de Pacas Tô bebê, eu tô todinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Eu tô te ligando e você não quer me atender Vai que saudade, oh, saudade de você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, baby, o meu coração vir só quer você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, baby, o meu coração vir só quer você Só quer você Ô, bebê, eu tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Vai que saudade, oh, saudade de você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, baby, o meu coração vir só quer você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, baby, o meu coração vir só quer você Só quer você Paredinho do piseiro, alô, Chiquilis, vizé Agora mais uma, vem com o porrozeiro Ó, piseiro, ó, piseiro Paredinho, radiola, pressão O boi tá se achando de mãos dadas com a novinha Tá se achando de mãos dadas com a novinha Tá se achando de mãos dadas com a novinha Não sabe ele que a piranha é foguetinho Cheio de debo faces, ao corpo desgolaque Não sabe ele que si adeta a 557 Não sabe ele que si adeta a 57 sub Cheryl Debo faces Não sabe ele que si adeta a 57 Chama na pressão O boi tá se achando de mão dada só novinha Tá se achando de mão dada só novinha Não sabe ele que a piranha é foguentinha Não sabe ele que a piranha é foguentinha O boi tá se achando de mão dada só novinha Tá se achando de mão dada só novinha Não sabe ele que a piranha é foguentinha Cheio de debate, não senti do jo início Não sabe ele que já deita 157 Não sabe ele que já deita 5x7 Cheio de deboche, só sentindo moleque Não sabe ele que já deita 5x7 Não sabe ele que já deita 5x7 Não sabe ele que já deita 5x7 Chama até a pressão, seu menino A novinha é safada, gosta de uma putaria Que novinha tarada, que novinha bandida Já tá ponta pro abate, termino com o namorado Meu hoje que eu te pego, vai ter sequestro e vá A novinha é safada, gosta de uma putaria Que novinha tarada, que novinha bandida Já tá ponta pro abate, termino com o namorado É hoje que eu te pego, vai ter sequestro e vá É hoje que eu te pego, vai ter sequestro e vá Calma, meu de jantar, meu lábio que vem chantar Eu vou te pedir, aqui é quando eu mandar Calma, meu de jantar, meu lábio que vem chantar Eu vou te pedir, aqui é quando eu mandar Seu froseiro não pisei Essa é a bola, seu menino Tá novinha é safada, gosta de uma putaria Que novinha tarada, que novinha bandida Já tá ponta pro abate, termino com o namorado É hoje que eu te pego, vai ter sequestro e vá Novinha é safada, gosta de uma putaria Que novinha tarada, que novinha bandida Já tá ponta pro abate, termino com o namorado É hoje que eu te pego, vai ter sequestro e vá É hoje que eu te pego, vai ter sequestro e vá Calma, meu de jantar, meu lábio que vem chantar Eu vou te pedir, aqui é quando eu mandar Sítio do forrozeiro Eu vou te pedir, aqui é quando eu mandar Chama que a pressão, chama que a pressão Vem com a água Tchau